Música Shabbat Shalom mais uma vez, é um prazer muito grande estar aqui nessa manhã de Shabbat com vocês embora a nossa alegria ainda não possa ser completa porque 90% da nossa comunidade não pode estar aqui presente conosco eles nos acompanham de casa e espero que eles possam estar participando nessa manhã porque hoje nós temos um tema muito importante para compartilhar com vocês como todo Shabbat, cada ensinamento por mais simples, por mais rápido, por mais sucinto que ele seja o Eterno sempre tem uma palavra de proveitosa para nós o ensino de evolução espiritual, de crescimento na presença dele então, cada aprendizado, se você sair daqui com 10% do que talvez o preletor deseja transmitir eu tenho certeza que aquilo que foi semeado do teu coração é o suficiente para trazer sempre vida sobre cada um de nós eu quero lembrar os irmãos da nossa comunidade que não deixem de contribuir com as nossas finanças então, vocês sabem das nossas necessidades eu acho que eu sou um líder de comunidade muito esquecido de falar com vocês sobre recursos financeiros até porque eu sei da fidelidade de vocês eu sei o quanto vocês têm um compromisso com o Eterno sabendo que as nossas finanças aqui é só para a manutenção da casa e para as ações sociais que nós fazemos pois todos nós prestamos aqui um trabalho voluntário então, assim, se você ainda não contribuiu esse mês se puder nos ajudar por favor, não deixe assim de fazer graças a Rachem as nossas contas estão em dias não temos deixado de amparar os irmãos aqui em suas necessidades sempre que nos trazem aí alguma demanda a gente de imediato, o serviço da Tzedakah aí com irmãos maravilhosos tem apoiado os membros da casa então, seja assim o Eterno glorificado e abençoado seja o nome deles sempre irmãos, nós estamos já chegando no fim do livro de Bereshit do livro de Gênesis é um livro maravilhoso é um livro que declara o Eterno como o único Criador dos céus e da terra ele soberano, ele como o Ehad de Israel o Elohim de Israel, aquele que é soberano ele que é o Criador dos céus e da terra e todo o seu exército e nós somos o ápice da sua criação nós somos aquela pincelada final que dá o agrado do pintor de concluir a sua obra e ele criou o ser humano com a sua característica, com a sua imagem com a sua semelhança com capacidade de discernir, distinguir entre o certo, entre o errado entre aquilo que é bom, entre aquilo que não é e isso nos assemelha ao Criador nos fazendo sermos elevados espiritualmente às vezes eu vejo que as pessoas fazem algumas coisas aqui porque vê outras pessoas fazendo você já percebe que quando a gente vai fazer ali aqui do chá que é aquele que nós falamos Kadosh, Kadosh, Kadosh nós nos erguemos aqui ficamos na pontinha do nosso pé e nos elevamos qual que é o sentido? é que todas as vezes que nós santificamos o nome do Eterno nós somos elevados espiritualmente e é como que nós estivéssemos nos aproximando na nossa essência, né? então nós nos erguemos para santificar e glorificar o nome do nosso Criador e essa é a essência do ser humano ele vai espiritualmente e o livro de Bereshito fala sobre isso fala sobre aprendizado irmãos, quando eu estudo as paraxotas que nós estudamos na semana passada tanto me encanta eu gosto muito de psicologia de entender a relação humana o comportamento humano então é muito bom você se deparar com problemas na Bíblia Francisco, eu encontro problemas na Bíblia? sim, você encontra pessoas com problemas na Bíblia a palavra de Deus é perfeita mas você vai encontrar pessoas imperfeitas na Bíblia você vai encontrar santos homens de Deus que evoluíram, que se aperfeiçoaram Abraão, que com aquela grande característica de ser chamado pai da fé, o patriarca teve uma hora que ele teve medo de ser morto ele falou, Sara não é minha esposa, é minha irmã então cometeu um erro mas você vai vendo que são pessoas que vão evoluindo você vai ver que Jacó faz a mesma coisa Isaac faz a mesma coisa você vai ver que Jacó, orientado pela sua mãe toma e recebe a bênção do Eterno de uma forma não muito correta tomando o seu irmão ali de forma sorrateira foram homens que evoluíram Davi com seus erros, com suas falhas Arão cometendo o pecado e o bezerro de ouro levando o povo é lógico que ele foi inclinado ele tem vários ensinamentos judaicos dizendo que ele estava tentando protelar um pouquinho até que Moisés descesse de fato mas cometeu seu erro, teve a supinição foram homens imperfeitos que foram evoluindo, que foram crescendo os filhos de Jacó vendendo seu irmão por ciúme desejando matá-lo e vendendo ele para os Ismaelitas para uma caravana e depois José sendo vendido pelo Egito depois você vai ver Simeão e Levi matando homens de uma cidade embora eles cometeram uma atrocidade violentando a sua irmã Tamar mas não deveria ter feito aquilo e foi contestado e reprovado por Jacó o que eles fizeram então homens e erudar judar se envolvendo com uma mulher que não era sua esposa que estava no canto e ali ele dá o seu cajado ele dá ali o seu o seu penou ali até que ele pudesse pagar homens imperfeitos que foram evoluindo e se tornaram santos homens de Deus assim como eu e você somos imperfeitos e nos tornamos santos homens e mulheres de Deus quando eu estou falando homem aqui eu estou especificando a espécie humana então assim hoje nós vamos estudar para Xavai e Ri e eu quero falar um pouquinho eu até pedi para que os membros da casa não deixassem de participar pela internet eu espero que todos que puderem estejam participando se não puder depois assistam em casa com o tempo eu queria falar um pouquinho sobre o chamado de nossa comunidade porque às vezes as pessoas participam conosco porque elas gostam da nossa mensagem gostam do nosso ensinamento gostam da convivência gostam do social e eu falo irmãos que nós precisamos ter algumas prioridades porque é como se eu tivesse investido a ordem das coisas e quando eu inverto a ordem das coisas eu não consigo sustentar aquela relação aquela proximidade aquela comunhão que é necessário eu sempre falo isso com os casais quando a gente vai aconselhar os casais no início no início da juventude o que atrai geralmente os jovens a se envolverem é a beleza física é o desejo é o impulso são os hormônios masculino e o feminino também que gera uma atração um pelo outro mas se essas coisas não forem permutadas se elas não forem trocadas ao longo do tempo geralmente os casais tendem a não ter uma longevidade não tem a ter um casamento duradouro porque se apegam em coisas que não devem se apegar isso quer dizer o que? no início um casal ele se apega em coisas físicas que são atrativas mas ao longo do tempo ele precisa o que? permutando isso trocando passa a ser amizade passa a ser o companheirismo passa a ser aquele aquele amor de estar próximo de desejar às vezes não é nem de dar um beijinho não é nem de ter um contato mas de estar ao lado da pessoa e são esses valores que sustentam a relação que são a coluna de uma relação e a mesma coisa é congregacional se você não tiver o verdadeiro motivo para fazer parte de uma comunidade a verdadeira missão dela o verdadeiro motivo dela se você está aqui pelo social ou porque você tem um amiguinho ou que você gosta da palavra do Rocha do professor Roberto do professor Rodrigo do professor Luciano e de tantos professores que nós temos aqui se é isso que você se apega vai chegar um momento que você vai desanimar da caminhada porque tem que ter um motivo principal e este motivo é o que que nos ajuda a viver como comunidade então eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse objetivo da congregação para que isso fique claro para vocês e para que vocês tenham fundamento para falar para as pessoas sobre aquilo que você acredita sobre aquilo que nós estamos aqui transmitindo então se você não entender pode perguntar aí que a gente vai tentar dar um pouco mais de clareza sobre qual é a missão da nossa comunidade qual que é o aspecto que nós precisamos sempre enfatizar eu gostaria lembrando aqui que nós estamos na 12ª paraxá paraxá significa seja bem-vindo os nossos visitantes é sempre um prazer Leonardo é sempre um prazer tê-los aqui conosco nós estamos num período de pandemia então a gente está bem afastado aqui com as pessoas todo mundo usando máscara tomando o cuidado necessário mas eu creio que em breve o eterno há de conceder para que a gente possa estar juntos então olha só nós estamos na 12ª paraxá paraxá significa poção para que a gente possa estudar o pentateuco que é de Gênesis Gênesis Êxodo Levítico Números e Deuteronômico Bereshit nós temos Chemote temos o livro de Vaikraba Midbah e Devarim em hebraico quando para nós estudarmos esse livro no ciclo de um ano nós dividimos em porções então cada shabat nós estudamos um pouquinho da Torá um pouquinho dos profetas e um pouquinho do novo testamento da Brida Radachá da nova aliança para que a gente possa ter uma disciplina a repetitividade e a repetição do estudo vai nos trazendo uma profundidade um pouco melhor então Romanos capítulo 11 eu vou começar essa paraxá falando de Romanos 11 para que eu tenha mais liberdade e mais facilidade de falar do nosso objetivo aqui para vocês qual que é a nossa missão principal mas a nossa paraxá a porção que nós temos hoje está em Gênesis capítulo 46 do verso 28 e vai até o capítulo 50 verso 26 o que que fala essa paraxá essa paraxá nós encontramos aqui o patriarca Iacov são só três patriarcas tá irmãos patriarcas são quem? Abraão Avraham em hebraico Isaac Isaac e Iacov os demais eles não são patriarcas eles são sim os cabeças das tribos de cada de cada etnia do povo de Israel mas os patriarcas de fato somente são os três Abraão Isaac e Jacó os filhos de Jacó eles se tornam aqui os cabeças das tribos de Israel são treze tribos na verdade mais conhecido como doze mas de fato são treze se você puder contar você vai ver que são treze tribos colocando quando entra Iosef Efraim Manaché são treze tribos de fato mas aí nós vamos olhando quando a gente vai olhar essa paraxá você vai ver que o patriarca Jacó ele já está com avançada idade já com a sua vista toda turva toda tendo dificuldade não clareza devido eu acho que há 147 anos que eu li aqui em hebraico se eu não me falho a memória ele já com a idade avançada ele percebe que fisicamente tem pouco tempo de vida ele chama Iosef que era o seu filho que era o primeiro ministro do Egito e ele chama Iosef e fala assim Iosef você teve dois filhos aqui Manassés e Efraim esses filhos ele não contará como a sua descendência ele será os meus descendentes assim como Rubi assim como Simeão como Levi eles serão meus filhos então Jacó pega os filhos de Iosef e os traz pra cá e você vai ver o sentido disso eu vou mostrar aqui qual que é o significado disso por trás ele foca ali a paternidade ele invoca a paternidade pra ele dos filhos de Efraim ele fala assim os filhos que você tiver depois dele deles serão seus mas esses aqui receberão a herança a minha herança tá e aí ele faz depois que ele abençoa a Efraim e a Manassés essa é a ordem mesmo Efraim recebe a bênção mesmo sendo o mais novo a bênção mais forte maior e Manassés recebe uma bênção também muito linda ele chama todos os outros filhos e concede uma bênção pra cada um deles a bênção é de acordo com a característica que eles conduziram a sua vida nós temos lá Rubem que era o primogênito ele fala assim não serás o mais excelente embora você tenha o direito de ser o mais excelente por ser o primogênito porém você maculaste o leito deitando no leito do seu pai ele chama Levi Semeão e fala assim vocês foram muito nervosos muito raivosos e a fúria de vocês não tem um consenso com ela você vai ver que ele ele começa a proferir bênçãos de acordo com a forma como eles conduziram a vida deles e essas bênçãos parte delas era específica para aquele cabeça para o determinado filho de Jacob e parte dela é profética que ela fala do futuro das tribos de Israel então nem todas as bênçãos que foram proferidas pra Yerudá era só para os seus descendentes uma parte era pra ele e uma parte era pros seus descendentes nem todas as bênçãos proferidas pra Levi era só pra Levi era pra ele uma parte e uma parte pros seus descendentes uma profecia então mas eu queria iniciar e a paraxá o contexto dela é este é Jacob abençoando ele fala assim vem cá que eu vou chamar vocês para as bênçãos dos últimos dias uma profecia que ele realmente estava declarando sobre os filhos eu queria que você abrisse a sua bíblia em Romanos capítulo 11 que é o que vai me ajudar aqui a gente já começar a falar do nosso objetivo como congregação e depois eu vou fazer essa leitura aqui de Gênesis 48 nós vamos ler um pouquinho a bíblia hoje se você quiser tomar um café porque às vezes por causa do frio do calor e ao mesmo tempo o ar-condicionado dá um soninho sobre nós mas fica à vontade de tomar um café beber uma água tá bom isso não é vergonhoso não isso é normal o corpo tende a relaxar quando a gente senta para estudar um pouquinho nesse com esse clima com essa temperatura então Romanos capítulo 11 no verso 12 a 15 diz assim olha que lindo esse texto eu não preciso aqui falar de todo o capítulo 11 aqui é o Rabino Shaul apóstolo Paulo ensinando a comunidade de Roma sobre sobre a questão dos judeus não terem crido em Enxuahamashi e ele começa a falar de forma profética sobre este momento sobre essa negação de parte dos judeus grande parte dos judeus relacionada ao Yeshua como messias e ele descreve aqui em Romanos no capítulo eu não vou falar todo o capítulo mas no verso 12 ele fala assim deixa eu só encontrar o verso 12 aqui além disso eles tropeçaram se além disso se os tropeçaram se essa tradução minha que eu não sei se vocês vão entender deixa eu ler numa deixa eu ler numa tradução que mais tá eu tô tentando tirar aqui do contexto pra vocês entenderem diz assim ó ora se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios quanto mais a sua plenitude o que ele tá falando de queda a queda de quem dos judeus que negaram Yeshua como messias ele diz assim ó se a sua queda é trouxe riqueza ao mundo porque pelo fato dos judeus terem negado Yeshua a mensagem do evangelho ela foi expandida de forma mais sobrenatural vamos dizer assim de forma mais mais livre mais rápida dentre a comunidade gentílica ele fala assim ó já que a queda deles mesmo na queda trouxeram tão grande maravilhoso benefício para a comunidade gentílica ele diz assim ó para os sinta convosco fala os gentios e quanto for o apóstolo gentio glorificarei o meu ministério para ver se de alguma maneira posso incitar os ciúmes da minha carne e salvar alguns deles pois se a sua rejeição é a reconciliação do mundo qual será a sua admissão se não a vida dentre os mortos presta atenção ó pois se a sua rejeição é a reconciliação do mundo qual será a sua admissão se não a vida dentre os mortos irmãos este verso aqui ele é tão profético ele está tão envolvido aqui o Alex da escatologia judaica acerca dos últimos períodos da vinda do messias que se você não entender como o judão compreende a vida dentre os mortos você não vai entender o que Paulo está querendo dizer ele fala assim ó a rejeição dos judeus trouxe reconciliação para o mundo levando a mensagem de salvação para as nações se a rejeição a queda já trouxe tão grande benefício o que será se não quando eles aceitarem se não a vida dentre os mortos para com isso a vida dentre os mortos né vai lá no verso 25 e ele fala assim ó porque não quer irmãos que ignoreis esse segredo para que não presumais de vós mesmos gentios ele está falando que o enderocimento veio em parte em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado até que a plenitude das nações quando você pega a terminologia em hebraico para nações e gentios é a mesma coisa não esqueça que Paulo está se inscrevendo aqui em grego mas a sua mentalidade era o que? judaica quando ele pega o termo nações e o termo gentios é a mesma terminologia em hebraico goim né que quer dizer nações ou quer dizer gentios ele fala assim ó até que a plenitude dos gentios ou das nações haja entrado e assim todo Israel será salvo como está escrito de Sião virá o libertador e desviará de Jacós e piedades e será minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados assim quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós mas quando eles são amados por causa dos patriarcas porque os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis irmãos se você não entender a profundidade desse texto primeiro que ele fala assim ó que o endurecimento vem em parte a Israel até que a plenitude dos gentios haja entrada irmãos quando você vai estudar presta atenção no que eu vou falar aqui senão você vai perder o fio da merda todas as vezes essa é uma característica judaica até os dias de hoje quando o judeu vai ensinar alguma coisa ele sempre vai utilizar a forma emenêutica judaica de ensinar e qual que é a forma emenêutica judaica de ensinar é você trazer muitas vezes um ensinamento que é muito claro às vezes você faz uma associação de um determinado texto para trazer clareza naquilo que você quer ensinar naquele momento mas não que você pegue o assunto determinante daquele texto você pega os traços daquele texto para você ensinar aquilo que você quer transmitir outras você vai fazer buscar o segredo que está por trás que não é revelado de forma muito explícito então é um segredo e outra você vai fazer referência de fato aquele texto ele está se referindo igual ao outro texto se refere então assim existe vários modos mas os principais são esses primeiro é uma forma literária primeiro eu só faço uma associação eu pego um trechinho de um texto para trazer uma visão é o que ele faz aqui ele pega um trecho de um texto para trazer uma explicação depois eu posso pegar um texto de fato para explicar aquele de forma definitiva e eu posso buscar o segredo da Torá quando Paulo fala assim sobre a plenitude das nações parece que essa terminologia para nós plenitude das nações é algo que Paulo não conhecia pelo contrário isso é um conceito judaico descrito na Torá descrito na Torá Francisco onde está escrito plenitude das nações porque ele fala assim que o endurecimento veio em parte Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado o que que significa plenitude dos gentios ou plenitude das nações vão entender isso vai comigo em Gênesis capítulo 48 Gênesis capítulo 48 deixa eu ver se eu tenho um texto ali ó acho que eu tenho aqui tem aqui ó tô lendo pedi Roberto olha lá ó plenitude dos gentios plenitude das nações lembrem lembrem a terminologia nações e gentios no hebraico é a mesma é a mesma quando você pega a sua bíblia e olha lá o novo testamento o antigo testamento chamado de antigo né testamento e vê as tradições da terminologia em hebraico goyim ou goyim né pode ser assim também a forma fonética dela você vai ver que em alguns casos a sua bíblia traduz como nações e outros ela vai traduzir como gentios porque a terminologia é a mesma então aqui ó eu quero ler com vocês a bênção que Iaacov profere sobre os filhos de José Efraim e Manassés Manassés é o mais velho Efraim é o mais novo nós vamos fazer a leitura para que vocês entendam qual é o significado dessa bênção porque que ele chega e fala assim ó já tinham 12 tribos contando porque que ele fala me dê os seus filhos eu quero reivindicar como o professor Roberto falou a paternidade sobre eles e a herança que eu tenho proferida ao eterno sobre mim eles a receberão a mesma bênção diz assim ó olha lá a partir do verso 8 do capítulo 48 diz assim ó Israel viu os filhos de José e disse quem são estes? e José disse a seu pai eles são meus filhos que Deus me me tem dado aqui na terra do Egito e ele lhe disse peço-te trazemos-nos aqui para que os abençoe os olhos de Israel porém estavam carregados de velhice já não podia ver e fê-los chegar a ele e beijou-os e os abraçou-os e Israel disse a José eu não cuidar a ver o teu rosto e eis que Deus me fez me fez ver também a tua descendência então José os tirou do joelho de seu pai e inclinou-se a terra diante da sua face e tomou José a ambos a Efraim na sua mão direita a esquerda de Israel e Manassés na sua mão esquerda a direita de Israel e fê-los chegar a ele mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim ele faz um cruzado com as mãos né que era menor e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés dirigindo a sua mão propositadamente não obstante Manassés ser o primogênito o que José faz? quando ele chama os filhos de José para abençoá-los José já sabendo da característica da tradição de abençoar ele coloca Manassés que era o mais velho na direita de Jacob e coloca Efraim que era o menor na esquerda porque era a forma né o menor ali a direita simboliza algo mais espiritual mais é uma responsabilidade espiritual né e ali ele ele percebe que José faz isso ele vai e inverte ele coloca a mão direita sobre Efraim e a esquerda sobre Manassés né aí diz assim ó e abençoou a José e disse não sei se eu já passei não né eu passei ali propositadamente é porque eu não vai passando pra mim se vocês estão lendo que eu estou lendo aqui no meu texto não estou lendo lá talvez e abençoou a José e disse o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaac o Deus que me sustentou desde que eu nasci até os dias de hoje o anjo que me livrou me livrou de todo o mal abençoa esses rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaac já qualquer está querendo dizer as bênçãos proferidas a Abraão que foram transferidas pra Isaac de Isaac pra mim Jacó e agora eu estou os transferindo para os seus filhos José e aí ele vai e multiplique-se como peixe sem multidão no meio da terra vendo José pois que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim pois foi mal os seus olhos e tomou a mão de seu pai para os transpor sobre a cabeça de Efraim e a cabeça de Manassés e José disse a seu pai não assim não meu pai porque este é o primogênito ponha a tua mão direita sobre a cabeça dele mas seu pai recusou e disse eu sei meu filho eu sei também ele será um povo será abençoado que ele está querendo dizer e também ele será grande contudo o seu irmão menor Efraim será maior que ele e a sua descendência me presta aí agora meu irmão e a sua descendência e a sua descendência será uma multidão de nações olha aqui irmãos multidão de nações presta atenção nessa terminologia em hebraico que eu vou te mostrar assim os abençoou naquele dia dizendo e a ti abençoará dizendo Deus te faça como Efraim como Manassés e pôs a Efraim diante de Manassés ele fala Efraim ele vai receber a bênção de ser uma multidão multidão de nações é o que está traduzido na sua Bíblia multidão de nações esse verso aqui 19 que nós acabamos de ler mas seu pai recusou e disse eu sei meu filho eu sei também ele será um povo Manassés também será um povo e também ele será grande contudo o seu irmão menor será maior que ele e a sua descendência será uma multidão de nações eu não corrigi essa terminologia multidão aqui de propósito porque olha o verdadeiro significado dessa palavra em hebraico aqui está escrito Melo Hagoim Melo Hagoim a palavra Melo ela está conjugada aqui no sentido de que como que eu posso ele está conjugando o verbo aqui Maler Maler que significa completo plenitude cumprido olha só o que ele está dizendo que da descendência de Efraim da sua descendência virá uma plenitude de nações plenitude dos gentios porque que Jacob chama os filhos de José quem eram os filhos de José tinha nascido aonde no Egito filhos de uma egípcia fora do contexto da casa de Israel e eles foram chamados também para serem parte das promessas feitas a Abraão Isaac e Jacó e isso determina a multidão de povos multidão de nações a benção proferida sobre Efraim é uma benção que a promessa que Deus fez a Abraão Isaac e Jacó está sendo cumprida na vida das nações sendo representado pela vida de Efraim significa a palavra Malê Ragoim significa a plenitude das nações porque a palavra Malê significa completo ou complemento das nações ou cumprimento das nações quando Paulo lá em Romanos 11 está dizendo até que a plenitude dos gentios haja entrado até que a plenitude das nações haja entrado ele está falando desse cumprimento de multidões de povos proferido a benção do Deus de Abraão de Isaac e Jacó sobre a vida de Efraim essa multidão de povos são pessoas que fazem parte do reino de Deus que não estão dentro naturalmente da casa de Israel naturalmente Efraim em Manassés não era para receber a benção e Jacó o chama e fala que deles descenderiam multidão de nações por isso que Paulo fala tem uma multidão uma plenitude dos gentios que precisa entrar dentro da casa de Israel até que todo Israel será salvo então quando Paulo fala de plenitude dos gentios ou da nação não é uma terminologia desconhecida para ele ele está falando da promessa que Deus fez a Efraim através da benção do patriarca Jacó que dele descenderia multidão de povos plenitude dos povos que seriam aderir aderiam a casa de Israel entrariam a casa de Israel você lembra que eu ensinei a vocês olha só eu ensinei a vocês o que isso tem a ver calma que eu vou falar do nosso propósito eu ensinei a vocês lá em Gênesis capítulo 15 verso 1 que todo mundo conhece aqui esse texto que Deus faz uma promessa Abraão não tinha filho veio o filho da promessa que era Isaac não tinha filho e Deus chega e fala assim Abraão olha só grande será o teu galadão ande na minha presença e se perfeito pois grande será o teu galadão deixa eu ver está ali depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão e o Vizeno dizendo não temas Abraão o teu escudo essa palavra é escudo aqui é proteção sim por isso que a gente fala maguei em Abraão escudo de Abraão e o teu salário será grandíssimo é salário a palavra aqui é salário que significa aquele que trabalha e tem direito de receber algo então ele está falando assim o seu trabalho de estabelecer o meu nome de estabelecer os princípios de zelar pelos princípios morais da minha palavra o seu salário será grandíssimo e ele fala assim só que ele não promete nada ele só fala assim o seu salário vai ser grande aí Abraão responde mas te tem li o que eu vou ganhar Senhor se tudo que eu já tenho o Senhor já me deste aí ele percebe opa e falta um filho e Deus promete a ele vamos lá então disse Senhor Deus o que há de me dar mas te tem li Senhor o que o Senhor há de me dar pois ando sem filhos e o mordombo da minha casa é o da macena Eliezer disse mais Abraão eis que tem-me dado filhos e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo este não será o teu herdeiro mas aquele que das tuas entranhas sair este será o teu herdeiro então o levou para fora e disse olha para os céus para as estrelas se as ponde contar e disse o eterno assim será a tua semente a palavra é zera semente não descendência se bem que o sentido é o mesmo mas ele fala se será a sua semente o que que os rabinos alguns rabinos disseram sobre essas estrelas dos céus eu já ensinei isso aqui para a correlação você sabe quantos judeus existem no mundo? sabe quantos judeus? chutem aproximadamente entre 15 a 20 milhões hoje nós temos quase 8 bilhões de pessoas me desculpe 8 bilhões de pessoas para 15 milhões é uma proporcionalidade muito pequena se a promessa de deus fosse sobre a descendência de jacó sobre a descendência de israel essa promessa de deus aqui que seria como as estrelas dos céus é muito pequena muito pequena proporcionalmente a nação de israel ela sempre foi um número irrisório diante da sociedade falando fisicamente espiritualmente é lógico que ela é gigantesca está ali como centro do princípio da moralidade da palavra de deus sobre a humanidade mas fisicamente nunca representou muita coisa então essa promessa de deus não se cumpriu sim se este fosse o conceito mas os rabinos disseram porque irmãos para para pensar abraão sai da sua terra vamos analisar comigo e deus fala assim sai da sua terra da sua parentela vai para a terra que eu te mostrei esse homem exerceu fé ou não exerceu ele não sabia para onde ia ele não sabia como que era economicamente ele não sabia qual que eram as adversidades e dificuldades e lutas e sofrimento que ele enfrentaria e ele exerce fé qual seria a dificuldade dele ter fé que deus daria a ele um filho dele mesmo nenhuma então aquilo que fez abraão ser chamado pai da fé não foi simplesmente de querer que deus daria a ele ao isaque mas foi de crer que deus daria a ele uma multidão de povos estrelas de maneira que não poderia contar assim como as estrelas dos céus os rabinos perguntaram assim o que que significa essa essa multidão de povos essa quantidade de estrelas que não pode nem se contar significa que deus prometeu a abraão que através da sua descendência que sim iniciava em isaque que dessa descendência viria a multidão de justos é o que os rabinos dizem que a promessa de deus abraão foi assim ó abraão do seu ato de obediência onde você vai receber um grande galadão pelo seu trabalho de declarar a deus como único pro seu trabalho de romper com a idolatria pro seu trabalho de priorizar a moralidade da palavra de deus da sua fé da sua ação virá um descendente que fará que virão multidão de justos multidões de justos né e abraão olha assim mas deus da minha ação ele olha assim para a sua geração e fala minha geração é tão pecadora o senhor destruiu o soldado me gomorra sobre a idolatria hoje eu não vejo pessoas praticando a moralidade e sendo fiel e temente a deus como isso se pode cumprir e deus fala eu cumprirei aí abraão creu e aí que a grande a grande fé de abraão porque ele foi capaz de crer que através da obediência que ele obteve do seu sacrifício de viver a moralidade da palavra de deus e de transmitir as pessoas dele viria o descendente e aqui por isso que paulo fala não se refere só a isaque mas fala do descendente quem e eixua ramashi aqui dele viria o que multidões de povos então por isso que quando começa lá o livro do evangelho o livro de mateus diz que eis a genealogia de eixua de jesus filho de davi e filho de abraão filho de davi fala da casa de israel e filho de avraham fala das nações temente e justa diante de deus nações estamos falando de representatividade de pessoas justas e tementes a deus quando nós falamos da mensagem de deus do povo de deus nós estamos falando desse dois contexto a casa de israel e essa multidão de justos prometido a abraão a isaque e a jacó e aqui irmãos ó este é o primeiro conceito que você precisa entender sobre a nossa missão como congregação nós como congregação trabalhamos que deus prometeu a abraão uma multidão de justo composta de judeus e gentios quando nós você já viu que o trabalho que foi feito eu falo que existe dois extremos nesse contexto de reino de deus né ou de povo de deus porque quando você vai para um lado judaico mais extremo isso não é um consenso mas existe uma forte linha de raciocínio sobre isso você vai ver que o judeu fala que o povo de deus é simplesmente quem? a casa de israel simplesmente a casa de israel você vai encontrar dentro de judaísmo ortodoxo isso não é um consenso mas é uma linha forte que os gentios só servem para servir a judeus espiritualmente falando né foram dados ali para que o judeu fosse moldado e formado espiritualmente isso não é um consenso mas existe uma linha que entende dessa forma e você vai para o outro extremo que é tão errado quanto esta que diz que a igreja substituiu israel que hoje israel só pode obter a salvação se ela fizer parte da igreja se deixar a sua judaicidade para trás esse conceito é tão errado tão pecaminoso e tão fora das escrituras quanto aquele que diz que israel que o povo de deus é só israel o povo de deus é conforme estava lá em bereshit quando deus cria adan adan representa a humanidade ali não havia gênero ali não havia etnia ali não havia povos mas todos serviam a rachem e tinha a sua imagem e semelhança a partir da queda do homem deus começa a trabalhar a salvação e quer você queira quer você não queira a salvação da humanidade passa pela redenção de israel porque israel é o processo de redenção até que aquela manifestação de deus plena para a humanidade ocorra quer você queira ou não o projeto de deus para a salvação da humanidade passa pela redenção da nação de israel aí deus chama noa sem nenhuma característica de ser judeu ter uma uma composição do povo escolhido de deus aí a partir de abraão deus vai concretizando abraão isaq jacó vem os filhos de jacó e aí começa a levantar o povo judeu depois vem moisés libertando o povo judeu e vem os profetas vem os juízes vem os profetas e vem o nosso machia para abençoar a humanidade desde o princípio deus levantou a nação de israel para abençoar a humanidade o propósito do reino de deus é fazer com que gentios e judeus vivam em unidade e aqui é o primeiro propósito é que deus prometeu a abraão uma multidão de justo composta de judeus e gentios justos e aqui é a essência do trabalho de nossa comunidade uma geração de pessoas e famílias que declaram a fé no único deus grave comigo declara a fé no único deus no messias de israel e yeshua e tendo como parâmetro de prática de vida os ensinamentos da torá presta atenção no que eu vou falar se você frequenta essa comunidade porque você gosta do louvor ou porque você gosta do ensino da palavra ou porque você gosta da socialização que nós temos aqui ou porque você gosta do serviço social ou que você gosta do serviço da tzedakah ou que você gosta de ver um pouquinho de hebraico cantar um pouquinho de hebraico essas coisas não vão te estruturar como membro dessa comunidade agora se no teu coração tem esse princípio de reconhecer a deus como único de reconhecer a yeshua como messias da humanidade como redentor e salvador aquele que deus prometeu desde o primeiro desde o primeiro verso de bereshit como aquele que ia de trazer a redenção completa na humanidade e que se você tem como parâmetro e prática de vida os valores da torá você está no local certo porque as vezes você pode achar essa comunidade aqui não tem um louvor que eu gostaria de quebrantamento mas essa comunidade quer te ensinar e vai aprender a ter um louvor de quebrantamento mas essa comunidade quer valorizar e trazer de volta esse princípio onde judeus e gentios vivem de forma harmoniosa compartilhando e compactuando dos mesmos princípios crendo no mesmo deus no mesmo messias e nos mesmos valores morais e é isso que nós precisamos nos firmar é isto aqui que tem que ser o nosso valor é este conceito que nós precisamos nos apegar porque nós estamos trabalhando para trazer de volta aquilo que Roma desvirtuou há dois mil anos atrás de forma muito bem feito de forma muito bem feito resumindo nós estamos trabalhando por uma geração de justos judeus e não judeus conforme prometido por Deus a Abraão onde judeus e gentios andam em unidade como um só povo tem uma música que a gente canta judeus e gentios são um no messias um em Yeshua uma oliveira é esse o primeiro sentido conceito que a gente precisa ver está desafinado o negócio é a letra não é a melodia olha só irmãos Romanos capítulo 11 verso 25 e a 27 voltando lá aquele texto diz assim porque não quer irmãos que ignoreis esse segredo para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento vem em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios ou das nações haja entrado e a gente já entendeu o que significa e assim todo Israel será salvo como está escrito de Sião virá o libertador e desviará de Jacosa a piedade e será minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados irmãos presta atenção comigo olha só lembre toda vez que Deus ensinar ele tem um ponto da hermenêutica judaica para transmitir para nós quando Paulo cita um texto quando Paulo cita um texto que ele fala assim vai vir a plenitude dos gentios lembra o que é a plenitude dos gentios essa promessa de Deus desse justo das outras nações que farão parte do mesmo princípio amarão o mesmo princípio abraçarão a mesma aliança ele está falando assim até que estes haja entrado quando eles entrarem quando a promessa que foi feita Abraão Isaac e Jacó Afraim amaneces dessa benção aí sim todo Israel será salvo aí ele fala como está escrito de Sião virar o libertador quando ele pega assim quando está escrito ele está tirando o texto de onde? dos profetas e quando ele está tirando o texto dos profetas ele está querendo dizer ó o que está escrito lá no profeta é o que eu estou querendo transmitir aqui para vocês então para para pensar ele está dizendo que Israel todo será salvo como está escrito de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades e esta será a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados de onde que ele está se referindo você pode pegar sua bíblia que está aí qualquer uma das bíblias de vocês olhar lá no cantinho direito vai estar lá Isaías capítulo 27 verso 9 é o texto que ele pega vamos ler lá comigo deixa eu ver aqui Isaías 27 verso 9 diz assim ó então a iniquidade de Jacó de Jacó será espiada desse modo e a remoção do pecado produz o seguinte resultado aí ele conclama que que Isaías presta atenção em mim que que Isaías 27 está dizendo está falando sobre a redenção sobre a salvação da salvação de Israel e deixa eu contar desmentir um conto da carochinha assim que se fala carochinha que foi contado para vocês quando se fala de salvação de Israel redenção de Israel não tem nada a ver com essa doutrina maligna e mentirosa do arrebatamento que você vai ser arrebatado dos céus que o judeu vai ficar aqui para passar para a tribulação para ser salva você tira essa compreensão maligna porque essa compreensão maligna olha como as pessoas tomam em verdade de uma forma tão verdadeira que essa doutrina do arrebatamento não tem nem 100 anos ela foi do século passado nunca tem registro da história antes do século passado de uma teoria semelhante a essa do arrebatamento e hoje é uma verdade é um consenso dentro das igrejas cristãs é um consenso e ela totalmente fundada se eu não me engano é John Derby se eu não me engano o João Derby John Derby um dos promulgadores dessa doutrina que aqui não é o que eu quero entrar mas ela tem a sua origem numa teoria totalmente antissemita chamada dispensacionalismo por que? por que que acredita nisso? porque existe uma profecia de Daniel que diz que haverá um período onde o judeu voltará com o serviço aí olha olha a teoria deles olha onde entra o conceito vem cá nós não estamos num período da graça como que Daniel fala de um período de serviço do povo de Israel então assim um período de um povo de Israel se fala de lei então se vai voltar de novo o período da lei quer dizer qual que é a teoria? a teoria é assim a igreja vai ser arrebatada porque ela está num período da graça e ela não pode viver num período da lei e assim Israel vai ficar aqui num período da tribulação depois desse período da tribulação a igreja volta e se culmina o reino de Deus olha a mentalidade irmãos olha a mentalidade onde chega porque a igreja não pode conviver num período da lei que período da lei? o que que é período da lei? mas aqui não é o que eu quero adentrar né? mas aqui ó perceba que o Rabino Shaul apóstolo Paulo ele fala de Isaías 27 6 a 13 que fala sobre a restauração de Israel o cumprimento da promessa de Deus a seu povo a restauração que proclamamos fala da restauração de Israel que por necessidade precisa ocorrer a restauração da humanidade irmãos existe um conceito judaico presta atenção no que eu vou falar porque isso aqui você precisa tomar como essência na sua vida no judaísmo não existe a compreensão de que esse mundo vai ser destruído pelo contrário quando Deus criou o homem a sua imagem e a semelhança ele criou Adão e Eva tendo a sua característica e lá ele cria todo esse mundo físico que nós aqui visualizamos é lógico que nós estamos aqui usufruindo de um daquilo que é verdadeiramente foi criado por Deus no início da criação foi ocultada por causa do pecado mas o conceito é que assim como aquele mundo era santo e ele foi regredindo espiritualmente o conceito judaico é que Israel será redimido através do Messias onde os princípios e os valores de Deus serão tão presentes na comunidade de Israel tão verdadeiro na comunidade de Israel que Israel influenciará as nações através do Messias de maneira que as nações também cumprirão esse princípio até que novos céus e nova terra possam se concretizar de novo então perceba olha como essa teoria do arrebatamento ela tira um princípio fundamental da fé judaica porque ela fala de uma restauração a nível moral da nação de Israel moral da nação de Israel onde o Messias reinará sobre Israel e todas as nações concorrerão para esses princípios e esses valores morais vão restaurando a união entre a humanidade e Deus novamente Francisco onde você lê sobre isso eu posso te mostrar tanto no antigo testamento quanto no novo testamento vou te mostrar alguns textos abre a sua bíblia em Isaías capítulo 2 Isaías capítulo 2 olha no verso ali deixa eu ver se eu botei coloquei olha se você quiser ler aqui comigo no data show palavra de capítulo 1 capítulo 2 verso 1 a 5 palavra que viu Isaías filhos de Amoz a respeito de Judá e de Jerusalém e acontecerá nos últimos dias que firmará o monte da casa de Deus olha que ele está falando uma profecia para os últimos dias que se firmará o monte da casa de Deus o que é monte da casa de Deus aonde fica esse local Jerusalém Monte Moriá no cume dos montes e se elevará por cima dos outeiros e concorrerão a elas a todas as nações eu pergunto a você isso já ocorreu? já ocorreu? você está vendo aqui nos últimos dias no monte da casa do Senhor onde se elevará e concorrerão com ela todas as nações vamos continuar lendo que você vai ver que isso não ocorreu e irão muitos povos e dirão vinde subamos ao monte do Senhor a casa do Deus de Jacó para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas porque de Sião sairá a Torá a lei e a palavra do Eterno de Jerusalém eles estão falando assim vamos subir lá para o monte de Sião lá para a casa do povo de Israel porque lá nós vamos aprender sobre os caminhos e as veredas dos Deus de Israel que eles nos ensinarão a sua lei vamos continuar lendo e ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos e estes converterão as suas espadas e enxadões e as suas lanças e fois uma nação não levantará mais espada contra a outra você já viu isso alguma vez no nosso período de humanidade que isso deixou de existir Isaías está profetizando algo no futuro não se levantará nação contra a outra nem aprenderão mais a guerra aí eles dizem as nações dizem vinde ó casa de Israel e andemos na luz do Senhor olha a profecia as nações dirão Francisco vamos passar outro texto vamos lá outro texto Zacarias 14 vocês conhecem esse texto diz assim verso 16 a 18 e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano a ano para adorar o rei o Senhor dos exércitos para celebrarem a festa de Sucote a festa dos tabernáculos e acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei o Senhor dos exércitos não virá sobre ela chuva se a família dos egípcios não subir nem vier não virá sobre ela chuva virá sobre elas a praga com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem para celebrar a festa de Sucote festa bíblica festa judaica festa onde Yeshua já 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 cumpriu por ela por que celebrar por que celebrar a festa judaica de Peça por que celebrar a festa judaica de Shavuot por que celebrar a festa judaica de Sucote a profecia de Zacarias diz que se as nações não subirem não virá sobre elas a chuva e aqui se você for ler Zacarias 14 está falando do período da redenção da nação de Israel Yeshua virá para o seu povo revelará para o seu povo e lá os princípios morais da Torá serão transmitidos de forma plena para a sociedade e para a humanidade eu creio nisso de forma plena irmãos de forma plena olha esse texto de Atos 3 se você não ler ele devagarzinho na sua Bíblia você não vai compreender Atos 3 verso 19 diz assim aqui era Pedro Pedro estava no período de Pentecostes ele estava na região do templo e ele chega e fala arrependei-vos pois e retornai-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor e enviem ele a Yeshua a Ramashia que já dantes foi pregado olha o verso seguinte o qual convém que o céu o retenha até os tempos da aos tempos da restauração de tudo dos quais Deus falou pela boca de todos os seus profetas desde os princípios ele está falando aqui Pedro que Yeshua está retido nos céus até que o tempo da restauração de tudo ocorra o que é o tempo da restauração é o tempo da restauração da nação de Israel da humanidade e Yeshua virá de maneira que ele vai se apresentar à nação de Israel e todo Israel será salvo e ele fala assim se a rejeição trouxe vida para o mundo o que será se não a sua aceitação se não a vida dentre os mortos o que que significa a vida dentre os mortos do judaísmo na vinda do Messias no seu retorno os mortos os justos serão ressuscitados Abraão será ressuscitado Moisés será ressuscitado Davi será ressuscitado você Claudinha que vai partir possivelmente daqui uns 50 anos olha que benção que eu estou te dando você será ressuscitada porque os justos aquelas multidão prometida Abraão Jacó Isaac e Jacó serão ressuscitados em justiça e ele diz assim olha aqui dando continuidade porque Moisés disse aos pais o senhor vosso deus levantará entre vós um profeta semelhante a mim a ele ouvireis em tudo quanto vos disser já estou acabando tá dez minutos eu termino olha só a ele ouvireis quando Pedro fala aqui irmão Roberto que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés o que que significa um profeta semelhante a Moisés você acha que Pedro está falando isso aqui de forma aleatória o que que Moisés fez Moisés foi levantado como líder Moisés trouxe a redenção de Israel de certo aspecto trouxe a redenção Moisés unificou o povo de Israel e Moisés ensinou o que pra eles os princípios morais de Deus através da Torá vou repetir Moisés trouxe redenção a Israel tirando Israel do Egito é lógico que foi através de Jesus mas tirando Israel do Egito os rabinos dizem que Moisés é o primeiro redentor Moisés trouxe a redenção de Israel Moisés unificou as tribos unificou a nação de Israel Moisés ensinou os valores morais de Deus aos filhos de Israel de maneira que eles viveram conforme a vontade do Criador quando Pedro está dizendo que assim como Deus levantou Moisés suscitará um profeta semelhante a ele que ele está dizendo a Yeshua ele está falando que Yeshua trará a redenção completa não somente a nação de Israel mas toda a humanidade ele há de unificar que você vai encontrar textos mais textos dizendo mesmo que o povo judeu esteja espalhado nos quatro cantos da terra eles serão novamente reunidos no território de Israel isso está acontecendo nos nossos olhos no dia de hoje não acho que isso é um estalar de dedo vai ser um estalar de dedo na vinda de Yeshua mas que o Messias há de reunir e que esse Messias ele há de unificar a nação de Israel em um só princípio moral que é a palavra da Torá que é a lei de Deus e olha que é isso que Moisés fez você consegue imaginar Moisés sem falar da Torá você consegue imaginar de Moisés sem imaginar um líder que unificou o povo que trouxe a redenção a mesma coisa de Yeshua quando ele está dizendo que Yeshua vai ser semelhante ele é esse semelhante os rabinos dizem ainda que essa profecia aqui que se eu não me engano é Deuteronômio 18 18 fala de de um profeta que fala do Messias todos os rabinos concordam que aqui está falando do Messias que a redenção e a e a ação do Messias desse profeta será a maior de todas unificando o povo então voltando lá o primeiro conceito amarmos a Deus como único crermos em Yeshua como nosso Messias e vivermos de forma unissa os valores morais da Torá segundo conceito trabalhar a visão da Torá como referência de princípios morais na condução da vida espiritual de todos os discípulos de Yeshua valorizando a obra do Messias em nossas vidas irmãos aqui nós priorizamos ensinar a Torá nós estamos trabalhando e labutando para tirar essa compreensão cristã e desculpa eu estar repetindo aqui porque é a realidade de que a Torá é uma maldição Davi diz como purificará um jovem o seu caminho observando segundo a tua palavra a tua palavra é a verdade irmãos dentro do cristianismo nós temos um monte de filhos sem pai você sabe eu não estou eu não tenho dúvida que são pessoas extremamente sinceras e verdadeiras perante Deus mas é uma teologia romana não vou testar aqui nenhuma denominação romana que foi ensinada dois mil anos que a igreja precisa retornar precisa tirar essa compreensão de que a Torá é a maldição a Torá é a palavra de vida para você uma vez foi um pastor nos visitar quando nós estávamos lá em Maruípe e ele veio me perguntando assim vem cá vocês guardam o Shabat? eu falei guardamos o Shabat eu não concordo que vocês guardaram o Shabat eu falei por que você não concorda que a gente guarda o Shabat? primeiro que a Shua já cumpriu tudo eu falei assim segundo que ele é o senhor do Shabat ele mesmo disse ele falou aí ele foi terceiro que o Shabat é algo cultural eu falei assim pastor deixa eu te ensinar um negócio quando Deus criou o mundo ele criou o mundo em seis dias e no sétimo dia ele descansou o Shabat foi dado para a humanidade tudo que você encontra na criação foi dado para a humanidade tira essa compreensão de que Shabat é algo cultural o Shabat é benção para você ah então eu vou perder salvação para que eu não guardar Shabat? eu falei está vendo você já está com mais um conceito romano porque o judeu nunca teve a compreensão de cumprir um mandamento para ter salvação mas ele sempre cumpre o mandamento para se aperfeiçoar espiritualmente a salvação é dada por Deus de forma gratuita pelo seu amor pela sua graça e nós obedecemos a palavra de Deus para que você possa cumprir e se aperfeiçoar fala alguma coisa que é difícil na Torá para você cumprir Roberto o que não é possível a nós cumprirmos você não tem a dúvida que Deus exigirá de você ele não exigirá de você mas aquilo que está na tua mão fazer e exercer fé cumpra que você será grandemente abençoado então está aqui nós trabalhamos sim para que os princípios da Torá sejam valores morais para a sua vida na condução da sua vida e eu posso te ensinar aqui vários conceitos que vão me ajudar a entender isso aqui de forma mais clara eu falo que é mais fácil a gente acreditar em teorias de grandes teólogos do que acreditar na própria palavra de Exu Ramashia todos vocês conhecem esse texto Mateus capítulo 5 verso 17 não penseis que vim destruir a lei ou os profetas mas não vim para destruir mas para cumprir é a mesma terminologia cumprir quer dizer torná-la plena torná-la plena quando você olha e Exu abre sua bíblia em 2 Timóteo capítulo 3 vai lá comigo Francisco o que é fazer com que a Torá se torna plena como Exu está falando não pensei que vim destruí-la nem ela nem os profetas mas vim para fazê-la torná-la plena você lembra que existe a promessa lá dos gentios aderindo aderindo tornar plena quer dizer que ela é factível e possível ao coração de todos o que que faz com que o Novo Testamento tenha esse nome Novo Testamento de onde vem a palavra hebraico o que quer dizer Brit Radachá Brit é aliança Radachá quer dizer novo então nova aliança aonde está essa nova aliança Jeremias capítulo 31 verso o que 31 o que que diz lá Jeremias capítulo 31 31 que não mais escrevelei a lei em tábuas de pedra mas em tábuas de coração 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 de carne quando Exu está dizendo que a Torá se tornará plena ela se tornará plena para o judeu e ela se tornará plena para a vida de todos aqueles que abraçaram essa fé em segundo Timóteo capítulo 3 verso 16 e 17 diz assim toda a escritura toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar para corrigir para instruir injustiça para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruída para toda a boa obra gravem aqui e não esqueçam esse princípio é isso que nós precisamos apegar nós estamos aqui criando uma cerca para a nossa salvação a Torá nunca foi para o judeu e nunca será para nenhum de nós o conceito e a chave da nossa salvação a chave da nossa salvação o portal do mundo vindouro se chama Yeshua Hamashi e crer nele porém a Torá é o princípio dado por Deus que vai criar uma cerca em mim em você para proteger essa salvação essa bondade dada por Deus de forma gratuita é o que diz o autor de Paulo aqui em primeiro Timóteo perfeitamente para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a obra é assim que Yeshua ensinava criar uma cerca o mandamento é uma cerca Léo uma cerca que te impede Yeshua ensinou isso o tempo todo eu estava ouvindo o Rabino Shula ensinando há um mês atrás ele estava falando sobre essa característica de ensinar uma cerca eu ensinei isso para a congregação no passado eu ensinei isso a vocês você lembra que Francisco quais são os mandamentos que eu posso errar e que eu não não serei condenado vamos dizer assim eu não perderei minha salvação eu não sei te responder quais são os que você pode errar que você não perderá porém eu sei quais um quais são eu não posso te dizer quais todos que você não cumprir você não perderá mas eu sei te dizer alguns que se você se inclinar a ele você perderá quais são adultério prostituição idolatria roubo vamos lá citando incesto esses princípios atuar avareza falar mal contra o semelhante causar discórdia isso está descrito como o pecado capital se você fizer esses mandamentos cumprir com esses mandamentos de não fazer e cumprir você perderá a entrada no mundo vindouro porém o que que a Torá é a Torá é uma cerca várias cercas que te impede de você cometer esses erros que te impedirão de alcançar este mundo vindouro quer ver um exemplo claro sobre isso quando Exua lá em Mateus capítulo 5 está ensinando assim ouviste o que foi dito pelos antigos não matará te pergunto matar de forma intencional impede de alguém herdar o mundo vindouro impede todo mundo sabe disso não matarás aí Exua diz assim mas qualquer que matar será réu de juízo eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra o seu irmão será réu de juízo e qualquer que disser ao seu irmão tolo será réu do sinedro e qualquer que disser louco será será réu do fogo do inferno do Sheol que ele diz aqui guerra e nome na verdade guerra e nome o que ele está dizendo presta atenção o pecado capital é o que não matar o que ele diz eu vou criar uma cerca para que as pessoas não cometam o homicídio como que ele diz olha só nem olhe mal para o teu semelhante nem crie intriga com o seu semelhante porque se você aprender a observar a essa cerca você não vai cometer o que o homicídio vamos no outro ensino que ele traz ele diz assim ouviste o que foi dito aos antigos não cometerás adultério pergunta você o adultério te afasta do mundo vindouro sim aí ele diz assim mas qualquer que olhar para uma mulher com a intenção pecaminosa já cometeu o adultério o que ele está te ensinando ele está te ensinando a criar uma cerca para que você não venha cometer o pecado capital do adultério porque o que faz um homem adulterar ele começa a olhar aquele corpinho bonito da mulher fala assim nossa que elegância olha que definição do corpo ele vai lá para a internet olha a prostituição ele vai para outro lugar olha outra coisa errada e ele vai comete o que? o adultério o que que o Jesus está dizendo? não olhe aprenda a tirar o olho que é o combustível de você cometer o adultério ele está ensinando crie uma cerca por que que eu estou te trazendo esse ensinamento? a Torá são várias cercas para que você aprenda a priorizar aquilo que é espiritual que é a essência da sua vida o Shabbat é uma cerca para que você não crie ah Francis se eu não guardar o Shabbat eu vou perder a sua minha salvação? eu literalmente acredito que não mas você vai perder a essência de entender a pureza do Shabbat a grandeza do Shabbat as bênçãos do Shabbat de separar aquilo que é material daquilo que é espiritual de você dar prioridade na sua vida que é a sua essência eu encontrei um amigo a na ontem de ontem lá no no Boulevard no local onde nós nós temos uma moradia e ele ele sentou comigo ele trabalhou há anos em banco 36 anos ele trabalhou no banco ele falou Francisco eu montei esse negócio aqui tal tal eu estou aqui cara e eu eu estou tendo problema com meus sócios já não tem nem dois meses que nós temos um negócio eu cheguei e falei assim meu irmão deixa eu te falar uma coisa na vida do ser humano nós temos um ciclo de vida nós nascemos criança nos empenhamos em coisas de aprendizado é mais brincadeira eu vou evoluindo descobrindo tendo vendo um mundo de forma diferente depois eu me torno adolescente depois eu vou me tornando jovem vou buscando as minhas coisas materiais vou conquistando vou trabalhando vou tendo meus filhos vou tendo a minha vou ter minha esposa os meus filhos voltei na minha casa voltei no meu carro mas chega no momento do ciclo da vida que o homem começa a voltar a sua essência e essa essência começa a fazê-la mais alta é o que Deus está tocando no teu coração ele falou Francisco você falou tudo eu estou querendo deixar isso tudo para trás eu falei pois bem meu irmão você depende disso eu falei não dependo Francisco eu falei vai viver a sua vida espiritual porque essa é sua essência quando você deixa de preservar esses princípios do Shabat esses princípios da Torá você está deixando de buscar aquilo que é a sua essência porque tem um equilíbrio ali nessa força espiritual que há de fazer que com você possa crescer espiritualmente então aqui para a gente já finalizar quando você pega o terceiro conceito é eu preciso ter a referência bíblica da aderência de Deus com o seu povo porque todas as vezes voltando lá primeiro conceito ame a Deus como o único Deus ame Yeshua Yeshua mesmo disse isso a vida é essa a vida eterna é essa João 17,3 que conheça a ti como o único Deus e o Messias a quem viastes então conheça a Deus como o único conheça Yeshua como o seu Messias e valorize e trabalhe pelos elos morais da Torá que tem para a sua vida e para a minha vida Francisco qual é a referência que eu preciso ter é a judaica do povo de Deus ou é a gentílica vamos dizer assim irmão se eu pegar toda a referência bíblica que eu posso te dar você vai ver que ela é judaica Francisco eu preciso ter um serviço da Torá como vocês fazem não precisa nós somos uma comunidade que temos descendentes de judeus que querem resgatar a sua judaicidade mas não há necessidade se você é de uma comunidade evangélica guarde o Shabat na sua casa ame os princípios da Torá vai estudando vai crescendo espiritualmente irmãos eu falo que a Torá é como como que é a palavra que eu uso um poço inesgotável que você vai desfrutando e aprendendo dela e mais você vai desejando ter porque você vai ver que é uma fonte eterna que vai te alimentando vai te ensinando princípios que você nem imaginava que existia e assim você vai adquirindo então aqui tem essa referência você vai ver que lá em João capítulo 9 quando Yeshua se depara com a samaritana que ela fala assim Senhor aonde que eu devo adorar porque os meus pais que são samaritanos dizem que devem adorar aqui e vocês os judeus adorem lá Yeshua disse para ela ela fala filha olha só vocês adoram o que não conhecem nós adoramos o que conhecemos pois a salvação vem dos judeus quando você pega a mulher cananeia eu estou te pegando as referências de Yeshua quando você pega a mulher cananeia que ela fala Senhor cura minha filha que está terrivelmente demoniada os discípulos chegam para ele e falam assim Senhor despede essa mulher que ela não para de gritar Yeshua chega para ela e fala assim filha não é listo eu dar os pães dos filhos aos cachorrinhos não preciso traduzir de judeus para os gentios não é listo aí ela chega e fala assim Senhor mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores eu já ensinei isso aqui a vocês o que que essa mulher se fez ela se colocou na casa de Israel ela disse assim Senhor mesmo que eu seja menor mas eu estou ali comendo as migalhas um cachorrinho ele é da casa ele é participante da casa aí ela se insere na casa de Israel e ele fala grande é tua fé você vai ver quando Cornélio lá em Atos capítulo 10 recebe aquela visão que ele teve dos anjos ali disse que Cornélio estava na hora nona de oração deixa eu te falar uma coisa hora nona não era um princípio gentil mas era um princípio judaico ele estava no horário dos judeus da oração e a bíblia diz que ele era um homem que dava a sedacar fazia caridade e por causa dessa caridade das suas orações da sua forma de ter um culto de serviço a Deus eu vim para anunciar palavras de vida e ele é anunciado e quando você vai para a gente encerrar esse é o último texto Isaías 56 abre a sua bíblia Isaías 56 irmãos antes eu tinha eu tinha uma vergonha danada para falar com os pastores eles perguntam Francisco qual que é a essência da porque eu sou muito respeitoso com as pessoas eu não sou tão aquele profeta que chega primeiro que eu não sou profeta segundo que eu não sou direto também de chegar para cada pessoa e falar assim você está errado nesse ponto hoje não hoje eu já chego e falo literalmente falo pastor com toda sinceridade o que vocês precisam voltar de imediato a igreja de Yeshua precisa sair desse conceito de que a Torá é uma maldição Yeshua diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda este é o que me ama não ache que os mandamentos que Yeshua estava dizendo eram diferentes do que Moisés ensinou não era diferente aquele que tem os meus mandamentos e guarda e ele disse eu não vim abrogar a Torá mas eu vim para cumpi-la então de imediato eu respondo a igreja de Yeshua precisa reconhecer a Torá como palavra de vida moral porque é isso que Yeshua ensinava e aqui Isaías 56 diz assim deixa eu ler na sua tradução Roberto que é mais semelhante ao dos irmãos diz assim assim diz o Senhor mantende o juízo e fazeis justiça pois a minha salvação está prestes a vir e a minha retidão a manifestasse bem-aventurado o homem que faz isso e o filho do homem homem se você pegar a terminologia em hebraico aqui ele não fala judeu ele não cita pessoas dentro do conceito dele ele fala que o primeiro conceito que ele fala é Adão que é especificando Adão a humanidade e depois ele chama aqui de ele chama a terminologia de Enosh que foi segundo uma linha judaica um homem que ensinou a idolatria aí ele fala assim este homem ele cita bem-aventurado o homem que faz isso e o filho do homem que lança a mão disso que guarda de profanar o shabat e guarda a sua mão de perpetrar algum mal não diga ao estrangeiro que se houver chegado ao Senhor de todo modo me apartará o Senhor do seu povo nem tampouco diga ao eunuco eu não passo de uma árvore seca pois assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus shabats você sabe que shabat aqui no plural é o sábado e as festividades né e escolhe aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança que aliança é essa irmãos e abraçam a minha aliança darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e de filhas um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará aos estrangeiros que se chegaram ao Senhor para os servir e para o amarem no nome do Senhor sendo deste modo servos teus todos que guardaram o shabat não profanando e os que abraçarem a minha aliança também os levarei ao meu santo monte e os alegarei na minha casa de oração os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar pois a minha casa será chamada casa para todos os povos resumindo o chamado dessa comunidade é transmitir a ideia do único Deus de Yeshua dentro dos princípios da Torá não desvirtuando os princípios que Yeshua ensinou e tendo uma referência do povo judeu não é se tornar judeu Francisco por que eu preciso usar kippah vindo aqui tem tantas pessoas aqui que não usam kippah e tem o direito de não usar eu sou descendente judeu eu tenho o direito de usar tenho o direito de resgatar essa judaicidade porque aqui é um culto judaico lá fora eu preciso usar não você não precisa você vai ser o que você é mas você vai transmitir os valores morais da Torá você vai transmitir os valores morais do amor ao próximo do temor a Deus de você ter um serviço referência na palavra de Deus é isso que Yeshua pede de nós então resumindo se você faz parte dessa comunidade una-se a nós nesse princípio de estabelecer os princípios de Yeshua dentro dos valores morais da Torá se você assim cumprir você vai estar cumprindo com o trabalho dessa congregação tá bom que o Eterno te abençoe obrigado vamos ficar de pé ah vamos fazer o Hazak só para que vocês entendam todas as vezes que nós terminamos um livro do Pentateuco nós falamos essa frase né Hazak Hazak Vinit Hazek força força que sejamos todos fortalecidos e de fato é irmãos eu estava vindo lá na ponte passando na terceira ponte eu estava pensando assim como pessoa como família eu falei assim como que Deus é maravilhoso né as coisas que hoje eu penso no passado elas deixaram para lá como coisa de criança e hoje você vai crescendo vai amadurecendo todos nós é assim passe para olhar sua vida no passado e fala assim poxa hoje eu estou mais firme na fé que seja assim que cada um de nós possa fortalecer possa crescer espiritualmente e seja o nome do Eterno exaltado todos já estão acostumados vamos lá Hazak Hazak Venit Hazek força força que sejamos todos fortalecidos em nome de Yeshua Ramashia ele é o nosso Messias ele é o portão o portal do mundo vindouro creia nele não desanime guarde seus ensinos os seus ensinamentos porque são palavras de vidas para cada um de nós fecha os dois que o Eterno te abençoe e te guarde que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Eterno sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz desfrute das bênçãos de Shabbat em família pois grande é o Senhor no meio de nós Shabbat Shalom Shabbat Shalom